Fala galera, eu sou o Rafael Pontes e você está no PontesCast, um episódio novo toda segunda às 9 horas da manhã. Antes de começarmos a falar sobre o assunto de hoje, se você precisar comentar algum tópico comigo, na descrição deste episódio estão os links de contato, de preferência para o Telegram, lá é a caixa que eu costumo responder todo mundo do canal, mas se quiser conversar comigo pelo Instagram ou pelo WhatsApp, também dá certo. Recado dado, vamos agora para o episódio. Então turma, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a importância de você ter um tutor. Um tutor é aquele cara que vai lhe ajudar a seguir o seu caminho. Então, quando você assiste um filme, geralmente, todos esses filmes que pregam a jornada do herói como estrutura, existe ali o papel do tutor. O tutor é como se fosse o Obi-Wan Kenobi do Luke Skywalker. O tutor seria, basicamente, o cara que irá treinar o herói, preparar o herói para a grande jornada. É o mestre Kami do Goku. Então, pessoal, basicamente é isso. Existem várias formas de obter um tutor. A internet mesmo é um dos maiores palcos para se obter um tutor. Vocês, bastante pessoas que me acompanham no YouTube, tiram dúvidas comigo, pedem dicas, repassam experiências. E isso é muito bom, muito legal para que aconteça essa troca de experiências, essa troca de informações. E isso, muitos me usam como tutor. Não que seja apenas um tutor para a jornada, mas eu tenho plena convicção e certeza de que vocês têm bastante exemplos de vida na sua jornada e de trabalho. Então, o tutor é o cara experiente que já passou por um, vamos dizer assim, por uma experiência de mercado. Ele já é experto naquele assunto e ele vai estar te auxiliando a chegar na excelência também no assunto. Aí o tutor vai te indicar caminhos, vai tentar encurtar caminhos, vai passar dicas, vai compartilhar experiências. Mas é você treinando dia a dia, tentando correr atrás do seu objetivo, todo dia que você vai adquirir essa experiência. Então, não é o tutor dizendo que é A mais B que você já vai estar sabendo. Não, na verdade, o que acontece é que você vai testar a forma que o tutor vai lhe dizer e você vai criar a sua forma mais fácil de compreender aquele tipo de assunto, aquele tipo de experiência. Tá bom? E como é que vai para encontrar os tutores? Basicamente, como o mundo hoje gira ao redor de várias informações, Então, tem várias expertise que requer a utilização de vários tutores. Então, você vai ter um tutor de marketing, um tutor de programação, um tutor de vendas. Você vai ter um tutor de atendimento ao cliente, um tutor de funil de vendas. Então, basicamente, é isso. Cada área, é interessante que você procure um tutor para estar ali auxiliando na sua jornada. Eu tenho aqui alguns tutores, né? Eu posso estar falando para vocês. Seria mais uma indicação de tutores online, né? São tutores que não conversam com você diretamente, que postam vídeos no YouTube, porém, que compartilham experiências que são muito válidas e muito felizes, né? Ao ponto de estar me auxiliando na vida, tá? Tem um que eu não acompanho mais, não por falta de interesse, óbvio que não, mas é que eu foquei em outras áreas, né? Eu posso estar falando que é o Robson Leite. Ele, basicamente, me passou muitas técnicas de negociação com os clientes, então, ele tem bastante experiência e ele posta lives no canal do YouTube dele, tem o curso dele também, que eu não comprei, mas quem tiver condições, eu acho que é muito bom. O foco dele é agência de marketing, mas você também pode usar as técnicas dele para a área de programação, né? Na parte comercial, você negociar com clientes para a sua software house. Robson Leite, anotem aí. O outro, que eu acho muito bom, que eu acompanho semanalmente, né? Dependendo da quantidade de vídeo que ele mandar diariamente, é o Vivendo de Saz. Vivendo de Saz é um canal de software como serviço, onde ele passa dicas, né? De como você montar o seu software como serviço e estar procurando coletar leads e realizar vendas, né? Então, basicamente, esse canal é um divisor de águas para mim, porque eu tenho o interesse de montar uma startup, que nada mais é do que utilizar um software como serviço. E eu assisto. Assim que eles lançam, eu assisto. E eles também têm um curso, tá? Só que eu achei o preço um pouco salgado para a minha situação e eu não comprei também o curso. Por enquanto, eu vivo só de free information, né? São informações livres, gratuitas. Então, basicamente, esse aí também é o outro... Eu não lembro agora o nome dele. Ele sempre fala, mas eu não lembro agora o nome dele. Mas o canal dele é Vivendo de Saz. Beleza? Tem o Programador BR, Prog BR, no YouTube também, que o cara dá muita dica de carreira de programação. Não só de ensinar a programar, mas dicas de se é melhor CLT ou PJ, como fazer para conseguir vaga no exterior, essas coisas. Então, tem muita dica ali que o cara já viveu, já vivenciou, tem a opinião própria dele e na qual ele consegue estar repassando experiência para a gente também. Então, essas aí foram algumas dicas de tutores. Se você tiver alguma dúvida na parte de programação, alguma coisa, sempre procure um tutor. Esses caras aí são feras, tá? Eu sempre estou passando dicas como tutor da melhor forma possível, da melhor forma que eu conseguir para estar ajudando aí a comunidade a estar conseguindo o primeiro cliente, gerando as primeiras vendas, programando as primeiras linhas, fazendo o primeiro sistema. Então, tudo isso aí é importante para que vocês consigam sempre estar ganhando aí o mercado de trabalho e conquistando o seu espaço. Beleza, gente? Então, isso é tudo. Como conseguir um tutor, a importância de um tutor. Então, isso é tudo, galera. Obrigado. Se inscrevam no meu canal no YouTube. Curtam o vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube. Assine a playlist aqui no podcast, na plataforma de podcast que você estiver acompanhando. Obrigado. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti